E aqui, saindo da feira, a gente tem um bebedouro tipicamente asiático, essa é a parte ocidental que você consegue entender o que é, mas tem o dibri. Olha isso daqui, sabe o que é isso daqui? É um copo. Você abre aqui, e aí você escolhe aqui, frio, você vai ver sim, cara. Hum, e a série, só um copo. Tá muito gelado, tá? 60 graus, olha aqui, 98 graus. A 98 graus, porque eles têm aqui, que é água quente, que é pra fazer chá, água morna, que a galera bebe, que tá a 34 graus, e água fria, a 6 graus. Essa é a Tayua. Mas enfim, agora... Agora, essa é a Coctex 2016, quem tá acompanhando todos os celulares desde o começo, já viu algumas novidades, um monte de lançamentos da Asus TV... Principalmente da Asus, a Asus é a empresa que mais domina aqui com lançamentos... Sim, que leva alguns produtos pro Brasil... Pro nosso lado. O Zenfone 3, que foi um dos grandes lançamentos da empresa, um dos grandes focos. Teve o Zenbook, o robôzinho. Zenbook foi a surpresa do ano, não dá pra... Foi o pensamento fora da caixa que a Asus teve, do tipo, lançar alguma coisa que não é um smartphone, não é mais um smartphone, não é mais um tablet, não é mais um computador. É diferente, é um produto totalmente... É uma categoria totalmente diferente, que ainda não é explorada. São raríssimas as empresas que mexem nisso. O tal de Zenvolution existiu porque todos os grandes lançamentos da Asus são 3. Então, é Zenbook 3, é Transformer Pro 3, Transformer 3, Zenfone 3, Zenfone 3 Deluxe, Zenfone 3 Ultra. Então, é meio que o 3 é o, sei lá, o número do ano pra Asus. Sem contar o Zenbook Flip, que é o Zenbook Flip, que você pode dobrar, ele vira um tablet. Transformer Flip, né? Isso, Transformer Flip. Nossa, o Zenbook Flip. E eu não sei nem se acertou. Que é o Wellington. Tem o da Acer também. Como que é o nome da Acer? Tem o... Um celular... Liquid Zest Plus. Que é o smartphone lançado pela Acer. Liquid Zest Plus. Que a gente sabe que, infelizmente, a Acer não vende seus smartphones no Brasil. Então, ele não vai pro Brasil. É, esse não vai. Mas é aquele negócio. A gente teve, teve lançamento aqui. Foi um dos únicos lançamentos de smartphones aqui na feira. A Computex não é uma feira pra mobile. Não é o negócio dela. Tem muita empresa de computador que fabrica hardware pra computador. Tem a Thermaltake, tem a Cooler Master. Cooler Master. Tá difícil hoje, cara. A Cooler Master também é apresentando alguns de seus novos gabinetes. Mostrando alguns produtos que ela já tem no mercado. Ou seja, é uma parada muito voltada pra hardware. Poucos lançamentos. Mas ainda assim, tem muita coisa pra exposição. Tanto que a gente fez alguns vídeos. Vocês podem conferir. Ficando aqui nos links da descrição. Acompanha tudo sobre a Computex. Ainda tem mais um Wellington volta hoje pro Brasil. Pronto. Volto hoje no fim do dia. Eu volto amanhã. Ainda volto aqui pra fazer alguns extras que sobraram. Mas é isso. A Computex é uma feira que é um pouquinho menor pra gente do que, por exemplo, o MWC. Que é uma feira gigante. Tem muita coisa pra fazer. Além dessas empresas que a gente todo teve também algum... Teve uma rápida conferência da MediaTek apresentando algumas das novas tecnologias. As novas tecnologias que você fez no teu texto lá de... Porém, eles falaram bastante do que tá aí por vir. Ah é? Qual é que é o barato da MediaTek? Então, a MediaTek apresentou um monte de coisa nova pro chip. O Helio X20. Eles deram meio que uma atualizada no que eles já existem. Com as tecnologias que ela já tem no processador. E, por enquanto, ainda não tá disponível pro usuário. Mas tem muita coisa pra ver. Assim... Pegou umas tecnologias que você fez no teu texto lá de... Exato. É... A cor que adapta o ambiente da tela, enfim. Tem um monte de coisa bacana. Também vai tá na descrição desse vídeo. É só clicar lá aí. Ah. Então aqui foi a Computex 2016. É um resumo desse dia. Amanhã tem um pouquinho mais. A gente foi lá visitar a Asus. No quartel-general da Asus. Deu pra conhecer a parte de design deles. Como é que eles trabalham com o design dos dispositivos. Que... Principalmente focados em Zenfone 3. A linha Zenfone 3. São todos os três modelos. A linha Zenbook. E os Transformers, que são novos. Então a gente tem que ir pra... Pra lá. Pegar uma metrô aqui, né? Umas coisas mais fáceis. Esse aqui é o metrô de Taiwan. A gente tá indo agora pro hotel. Porque tá na hora de ir pra casa. Um detalhe muito interessante. De acordo com os caras, meu nome é Wellington Arrude. E eu trabalho para um site chamado TudoSeloCar. TudoSeloCar é o... É o melhor site sobre carros e celulares do mundo. Agora a gente tem que ir embora. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Wellington Arrude para o TudoSelo. Wellington Arrude e André Fogaça para o TudoSelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.